Fala galera, tudo bem com vocês? Eu sou o Alisson e hoje eu vou tentar ajudar vocês a encontrar um bom notebook para comprar em 2022. Já que não é tão fácil encontrar um notebook com um bom preço e boas configurações. Então pensando nisso, eu pesquisei e selecionei as melhores opções de notebooks na minha opinião para adquirir em 2022. Então eu espero que esse vídeo realmente seja útil para vocês e que possa te ajudar de alguma forma na sua escolha. Queria ter condições financeiras para comprar todos os notebooks citados aqui e fazer um review completo para vocês. Mas infelizmente eu não tenho tanto dinheiro assim. Então eu pesquisei muito em sites, blogs, vídeos no YouTube e também nas maiores plataformas de vendas do Brasil. Analisando comentários e avaliações para selecionar essas opções. Então foi muita pesquisa, espero realmente que esse vídeo possa te ajudar. E também que ele possa facilitar a sua escolha. Por favor galera, deixa seu like, isso é muito importante, nos ajuda muito. Vocês não tem ideia do quanto isso nos ajuda. E também deixa nos comentários qual vocês pretendem comprar. Ou qual a sua opinião, caso vocês tenham algumas das opções citadas aqui. Dessa forma vocês vão poder ajudar quem realmente busca uma boa opção. Lembrando também que eu pesquisei os preços de cada notebook citado aqui nesse vídeo. E vou deixar o link na descrição com os melhores preços e algumas opções com super desconto. Tudo isso para te ajudar a economizar na sua escolha. Mas então, sem mais enrolação, vamos ao vídeo. Primeiro Lenovo Ideapad L340. Uma variante gamer que também é excelente para estudo. O Ideapad L340 se torna uma ótima recomendação de notebook para quem precisa fazer exercícios relacionados a design gráfico ou edição de vídeo. Afinal de contas, ele vem com a placa de vida, o GeForce GTX 1050, que apesar de básica, ela dá conta da maioria das exigências de software de edição. Somar-se a isso, a tela de 15,6 polegadas com resolução Full HD, que te permite acompanhar aulas com a melhor qualidade. Ele ainda conta com um processador Intel Core 5 de 9ª geração, que ainda é capaz de rodar os principais programas sem problemas. O notebook também vem equipado com SSD de 240 GB e memória RAM de 8 GB. Além disso, seu teclado é retroiluminado e sua faixa de preço é de R$ 4.500 a R$ 5.000. Mas ele é uma boa opção atualmente e que entrega um ótimo desempenho para sua faixa de preço. Eu encontrei uma super promoção desse modelo, só não sei até quando vai durar, mas o link vai estar na descrição. Segundo o Dell Inspiron 15-3501. A linha Inspiron atende ao público de entrada dos notebooks da Dell. Mas o Inspiron i15-3501 conta com as especificações intermediárias. O modelo tem tela de 15,6 polegadas HD, retroiluminada por LED, com borda fina e antirreflexo. E apresenta ao processador Intel Core i3 de 10ª geração, 4 GB de memória RAM e armazenamento em SSD de 256 GB. O SSD deve proporcionar mais agilidade para a inicialização e abertura de aplicações e arquivos, além de oferecer uma experiência aprimorada com o sistema operacional Windows 10. O Inspiron i15-3501 conta com visual refinado e deve permitir que o usuário tenha mais performance em tarefas cotidianas. Lembrando que atualmente esse modelo custa em torno de R$ 3.400 a R$ 4.000, e essa é uma boa opção de entrada para quem não tem muito dinheiro para investir. Terceiro o Lenovo IdeaPad S145. O IdeaPad S145 é um modelo popular no mercado brasileiro. E atualmente é o mais vendido, principalmente pelas suas variações de configurações com processadores Intel Core i5 e Intel Core i7. O modelo com Intel Core i5 traz 8 GB de memória RAM e armazenamento em HD de 1 TB. E ele custa cerca de R$ 3.500. Já a versão com Intel Core i7 traz os mesmos 8 GB de memória RAM, mas conta com armazenamento em SSD de 256 GB. E também essa versão integra a nova solução gráfica Iris Plus da Intel e pode ser adquirida no Brasil por uns R$ 4.300, mais ou menos. No design, todas as versões do S145 são iguais, com um visual mais fino e compacto e acabamento em plástico que emita metal. O notebook conta com tela de 15,6 polegadas com resolução HD ou Full HD, dependendo das especificações. E esses notebooks são indicados para tarefas mais comuns, mas também podem atender a um público mais exigente. Lembrando que essas opções são ótimas para trabalho ou estudo. Quarto, Samsung X55. Nesse modelo top de linha da Samsung, temos um notebook feito especialmente para quem trabalha com muitos arquivos e programas mais pesados. Principalmente porque ele possui um AgerForce MX110 com 2 GB de memória de vida ou dedicada. Suas especificações atendem a um público que precisa de mais poder, capacidade de processamento e memória. Ele conta com processador Intel Core i7 de décima geração, tem 16 GB de memória RAM e seu armazenamento é feito de forma híbrida, com um HD de 1 TB e um SSD de 128 GB. Sua tela tem resolução HD com o display de 15,6 polegadas. Ele tem um design fino, atrativo e relativamente leve. Outra possibilidade com esse notebook é expandir seu espaço de armazenamento através de um slot M.2 disponível de fábrica. Lembrando que ele usa o sistema operacional Windows 10 e atualmente custa em torno de R$ 5.200 a R$ 5.900. Mas ainda assim é uma boa opção se você tem dinheiro para investir. Vale muito a pena. Ele é ótimo para trabalho, se você trabalha com edição de vida, ou se você trabalha com design gráfico. Para diversas coisas. É uma boa opção que realmente vale o investimento. Quinto, Acer Aspire Nitro 5. Modelo gamer da Ace. O Aspire Nitro 5 vem com um dos melhores processadores da AMD, o Ryzen 7 3550H. Acompanhado a ele, temos 8 GB de memória RAM e um SSD de 128 GB. Onde você pode instalar o Windows e alguns jogos favoritos. Mas calma, ele é um notebook híbrido, contando também com um HD de 1 TB para armazenamento. Como uma opção de melhor notebook para jogar, ele vem com tela Full HD de 15,6 polegadas, considerada o padrão para quem busca um notebook gamer. A placa de vídeo é dedicada. É uma GeForce GTX 1650, que possibilita rodar a maioria dos games atuais em alta qualidade com uma boa taxa de FPS. Eu assisti diversos vídeos de teste desse notebook. Realmente é uma boa opção. Roda diversos jogos com uma boa qualidade. Realmente gostei muito. E acho que essa é uma ótima opção. Atualmente ele está custando em torno de 4.800 a 5.000 reais, mais ou menos. Mas é uma ótima opção que realmente vale a pena se você tem dinheiro para investir. Sexto, Samsung Book E30. Lançado em 2020 pela Samsung, o Book E30 chega para substituir o famoso Essential E30. O novo aparelho da fabricante chega com design moderno, processador de décima geração e mantém a principal característica do antecessor, que é a tela Full HD. E se você preza por uma boa qualidade na hora de assistir a vídeos, séries e filmes no notebook, Essa é uma das poucas opções de notebook barato com uma tela de alta resolução. O Samsung Book E30 usa o processador Intel Core i3, modelo de décima geração, que é indicado para notebooks bons e baratos. Ele tem uma boa eficiência energética e junto aos 4 GB de memória RAM, não deve passar problemas de travamento no uso básico. Esse aparelho não chega com SSD instalado de fábrica. Mas se você quiser melhorar o seu desempenho, você pode instalar o armazenamento por conta própria, já que ele tem slot fácil para instalar SSD M.2 para isso. E o melhor de tudo é que a porta fácil permite upgrades de memória RAM ou SSD sem que perca a garantia do notebook. Lembrando que essa é uma boa opção para estudo e o preço normal dele gira em torno de R$ 3.000 a R$ 4.200. Sétimo Acer G3 Predator Helio 300 O Acer G3 é mais robusto que os modelos citados até aqui, o que fica evidente pelo seu design. Ele foi construído com uma espécie de metal texturizado que dá uma aparência mais parruda, com formato e recortes bem chamativos. O G3 conta com processador Intel Core i7-7700HQ de sétima geração e 16 GB de memória RAM DDR4. Ou seja, pode ficar tranquilo que esse carinha não vai te deixar na mão. A sua placa de vidro se trata de uma GTX 1060 de 6 GB de memória RAM DDR5 e ele tem uma tela IPS de 15,6 polegadas com resolução Full HD. O que, no geral, não deixa a desejar. Segundo a fabricante, a sua bateria tem autonomia de até 9 horas se você não estiver jogando. Além de contar com um teclado iluminado que pode ser personalizado com as cores que você desejar. Um ponto que muita gente reclama desse modelo é o sistema de refrigeração. O sistema em si é muito bom. Porém, alguns usuários ficam incomodados com o barulho que seus coolers fazem. Mas se isso não for problema para você, essa é uma ótima opção. O notebook deve se sair bem em jogos que exijam uma boa performance como GTA V, Forza Horizon 5, entre outros. E o preço dele é um pouco salgado. Pouco não, muito salgado. Ele está custando em torno de 8 a 9 mil reais. Mas se você tem dinheiro e quer um bom notebook gamer que te atenda da melhor forma possível, essa, ainda assim, é uma boa opção para 2022. Então, galera, esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado e que ele possa ter te ajudado de alguma forma na sua escolha. Lembrando que eu vou deixar o link de cada notebook citado aqui nesse vídeo aí na descrição com os melhores preços e algumas opções com super desconto. Tudo isso para te ajudar a economizar na sua escolha. Então, realmente, espero que vocês gostem dessas dicas e que os links possam te ajudar. Galera, por favor, não esqueçam o like. Isso é muito importante e nos ajuda muito. Se inscreva no canal caso não seja inscrito. Trazemos ótimas dicas, tutoriais, muito conteúdo legal que realmente espero que vocês gostem. E até a próxima. Valeu. Fui. Tchau, tchau.